É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Syndicate E a gente vai pra aquele ponto ali Mas deixa eu fazer o salto panorâmico Que eu chego no chão bem mais rápido Quer dizer, eu na verdade nem sei se eu vou ter que... Acho que não tem como dar a volta, eu vou subir essa parte aqui Bom, melhor subir só essa parte aqui do que depois ter que subir toda aquela torre que eu tava Um casinho aqui pra subir Aqui é parkour na V, rapaz Olha que legal os pássaros enrevoados ali em cima, fazendo um V Muito louco Pula aí, filho Esse não é o parkourzeiro Agora é só segurar o círculo Que ele desce E vamos lá, na nossa próxima missão aqui Essa daqui ainda é sequência 5 A dama com o lampião É, agora vai ser com a Eve A gente vai trocar de personagem O legal da Eve é que se ela ficar... Se você apertar o X pra ela ficar no stealth É como se ela tem um poder chamado camaleão Que é como se ela ficasse invisível Não tinha antes, mas agora eu comprei já Essa habilidade Vamos ver Senhorita, que surpresa agradável Olá, Clara Só está vindo dar uma olhada em Lambeth, já que o hospício está fechando O que te traz aqui? As crianças sob meus cuidados Estão adoecendo, os tônicos não funcionam Vem para... Tenho certeza de que está bem? Claro que sim, senhorita Clara Tem algum médico por aqui? Traga a pra dentro Simplesmente desmaiou Sim, ela disse que os tônicos não estão funcionando Era de se esperar Desde o assassinato do Ellison O distrito recebeu muitos tônicos falsos Ela precisa de cuidado Mas sem a medicação apropriada irá piorar como os outros Precisa de quê? Suprimentos Vários E remédios Ingredientes menos comuns vêm sendo roubados e vendidos Ficarei feliz em ajudar Esta é a lista Senhorita? Fry Evie Fry Senhorita Nightingale Como vai? Depressa Não temos muito tempo É, tem uma lista de compra aí pra gente fazer Não tem muito tempo Tá, sete minutos Localize o vendedor Bora, vamos aproveitar que a gente tem pouco tempo Já vou pegar a carruagem aqui Opa Ah, ele não passa na água Agora que eu fui percebido isso Estilo GTA, né? Ah não Eu tinha que ter ido por ali Ah velho, quer saber? No caminho eu pego outra carruagem Não dá pra esperar dar a volta não É aqui, meu irmão É tu mesmo Vaza Vaza, 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 vaza Sai do meio Sai do meio que eu tô com a carruagem Que é veloz e furioso No estilo idade média Aí ó A carruagem é rapidão Deu esse tempo Cheguei já Já pulo Deixa a carruagem vazar Ainda tem uns 6 minutos e 50 Opa Ah, tem que roubar esse camarada aqui O negócio é... Isso é no staff? Ah, enquanto o guarda estiver me vendo Não é, guarda Será que eu vou ter que matar vocês tudo? Aí, guarda, na moral Tá quieto aí Vamos matar esse cara Tá, e agora? Localiza farmacêutico a o farmacêutico não é que eu segurei a carvagem segurei não tem outro aqui quer saber já vai matando logo de cara não tem nem rio tem que completar missão o trânsito o trânsito do meio pedestre 5 minutos e 30 mas acho que vai dar para fazer quer dizer também não sei se tiver que fazer tudo no stealth não vai ser tão tranquilo assim é bom a garota bati no cara defender e já estão já estão pegando uma luta lisa e aí 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 beleza já tá na carroça só que o cara levou a carroça tenha cuidado alguns dos itens são frágeis oe e aí e aí vai 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 o 4 minutos velho caraca último segundo eu tô no caso a ter chegando a carroça e o cara também tá indo na toda e ter se tá não, não, não a mulher demorou um ano agora está indo embora a Clarinha irá morrer vou tentar Eu já não consegui interceptar menos nenhum. Eu tenho que chegar perto de novo. Para aí. Não, 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 não. Desce logo. Caramba, velho, que demora. A bicha está de brincadeira, né, velho? Sério? É, essa daqui acho que não vai dar, não. 60 metros e se distanciando. Pô, velho, dei mole, ó. Mas ele não apareceu ao círculo lá, quando eu peguei? Quando eu cheguei perto? Aqui, aqui, aqui. Caramba, velho. Tá demorando demais. Ó, se eu descer aqui, eu não falei que ele ia arrumar outro jeito. Vai, vai, vai. Pula, 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 pula. Aí. O cara ainda deixou a carroça, ainda vou ter que dar ré aqui, velho. Isso mesmo. Vai, 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 vai. Demora não, demora não, tem dois minutos. Até porque eu dei mole também, né. Bom, pelo menos eu consegui interceptar. Agora eu tenho que chegar rápido pra minha menina não morrer. Eu acho que eu vou chegar, tipo, uns 45 do segundo tempo, velho. Vambora, vai que dá, vai que dá. Acho que dá, acho que vai dar tranquilo. Ó, porque é só chegar aqui? Não, não é. Vamos? Ah, tem que ser sempre do jeito mais difícil, né. Aviso, claro, ele irá morrer. Eu sei. Aí. Ainda dei uma batidinha, mas cheguei em tempo. E aí, já morreu, né? Cortou. Mais um pouco e seria tarde demais. Você trouxe a medicação que eu pedi? Como ela está? Vai se recuperar. Eu perco as crianças. Graças a você, distribuímos remédios de verdade. Mas isso é uma solução permanente? Solicitarei as regulamentações. LAMBEFT deve uma. Mudanças levam tempo para acontecer, mas não vou alugar algum, senhorita Frye. Aí completamos mais uma missão. A gente matou o vendedor e não interceptou a calça em menos de um minuto. Mas fica aí a dica. Não mate todo mundo. Bom, galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo e valeu!